E oi pessoal, beleza? E meu sou o HD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado pelos 517 mil inscritos, rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada, deixa nos comentários top 5, top 10, MC que você mais gosta aqui do canal e meu sou o HD Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir aos vídeos Eu sei que você vai bater falha, vai te brega, vai bater mal, porque você tá fluindo Isso é santo louco, a cara é quente, sabe que o seu rio seca, ei Sabe que eu sou navegante dos 7 mares, velho diferente E enquanto você estava nadando no interior, sabe que eu estava nadando que eu não vou matar a minha mente Um rio, um rio, um rio, um rio Sabe que esse cara aqui agora é um sumpraca, sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, é só se mandou na vinte, tipo de barco A cada porta, eu sou autônomo, guarda o balão de caminhada Quando é que você tá parando o tempo, o helicóptero, o homicídio, mas não acho que não sou nada Ei, não me bagunça não, esse não é maluco, é objetivo Eu vou cumprir o só, vivo pelo tom, é por isso que eu tô aqui, meus pais Vamos saber por que, na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se eu não se preocupe, você é melhor que medo, se quer ser melhor que alguém Ei, melhor que homem, quem quer, sempre que agora é por isso que eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum, hoje vai lá fora, eu te mato Vem, doutor, irmão pra cima, irmão pra cima Se vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se vai matar ou vai matar Se vai matar ou vai morrer Vai corpse ou vai matar Aqui no meio, eu quero ver Fally Juanjo O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso?